MÚSICA 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 Olá pessoal, bom dia a todos, seu canal de Sigma Youth Ingenia, meu nome é Vipin Yadav e hoje o vídeo é que nós vamos falar sobre se colocar a chamelechinha de CNC se colocar a chamelechinha, então como colocar? Então aqui nós vamos te mostrar a chamelechinha de chamelechinha 1x45º de e cheque de corré. Esse wordpiece, o ponto de correa em sua ação de corré. 48 diana de corré. Essa é 1 mm de corré. 55 de corré. Eu gosto dele de corré. Vamos qu Gegente a corria por champ. Quando você consegue calcular o chamfer, a 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